Já aparecendo assim o vídeo, pra dar aquele sustinho, pra testar o coração de vocês. Gente, tá um tempo nubladinho, gostosinho pra dormir, mas não vou. Não vou porque eu sou sufocada. E vamos tirar a touca. Gente, parece até mágica, né? E vou tirar meu aparelho, pra quem não sabe, eu uso aparelho. Olá, gente, tô aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, gente, o vídeo de hoje é um vlog, é a minha rotina, assim, do modelo, minha rotina de modelo. Como prometido no vídeo do primeiro dia de aula, que eu vou deixar aqui no card, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de skincare da manhã, né? Que é um pouco diferente da noite, só por causa da pomada, mas enfim. Eu tô enxergando nada, porque é de manhã, e meu olho fica embaçado. Eu já sou miope, então assim, tomando que esteja ficando bom aí o ângulo. Depois eu passo água no meu rosto, pra aí sim passar o sabonete. É muito importante que o seu rosto esteja molhado antes de passar. Eu peguei muito sabonete, mas enfim. Eu espalho e vou passando assim no meu rosto. Eu vou deixar uma foto aí de qual sabonete eu uso, pra vocês verem. E eu acho muito bom. Eu uso esse sabonete faz muito tempo. E eu vou deixar a gente no meu rosto, enquanto isso eu vou escovar meu dente. Sim, gente, eu escovo meu dente antes de tomar café, tá? Me deixa. E eu escovo depois, porque eu tenho... Ai, não sei, gente, fica com um gosto ruim. Eu falava, escova logo agora. Eu escovo depois de novo, gente. Não tem problema. Escova. Me diz aí se você escova o dente antes do café, depois do café, ou antes e depois, que nem eu, né? Agora sim, depois que eu escovo meu dente, eu tiro o sabonete. E evitem de esfregar a toalha no rosto. Sempre dá mais batidinha, assim, sabe? E agora vamos hidratar a minha pele. Eu uso esse creme aqui, que eu também vou deixar a foto pra vocês. Se chama Umeditar. É muito bom pra pele seca, que nem a minha. Então, se sua pele for oleosa, não sei se vai funcionar tanto. E ele ainda é protetor solar. Então, se eu ainda é perfeito, tem no meu coração. Eu também uso essa água termal, que eu vou deixar aí na tela, como todos que eu fiz. Eu passo essa água termal no meu rosto e depois eu aplico o creme. Porque pra aplicar protetor solar e essas coisas, você precisa estar com a pele úmida. Eu vi no TikTok de uma, acho que o nome é Marina. É uma farmacêutica especializada em produtos, não sei o que é lá. E ela me ensina como passar protetor solar direito. E ela umidifica a pele dela antes com... Eu não lembro que produto. Não é água. É outro produto que eu não tenho. Então, eu tenho um jeito. Eu falei, ah, vou deixar úmida com asa termal. E vai estar funcionando, eu acho, gente. Ela só fala que pra passar o protetor você tem uma pele úmida. Não sei se com só a água funciona, mas enfim. Ó, eu pego isso daqui. Muito importante você passar protetor solar sempre. Tipo assim, sempre. Isso ajuda muito a pele. Quando você for mais velho, você vai ver a diferença que fez. E depois de espelhar direitinho, eu faço a minha massagem linfática. Que eu vou mostrar pra vocês o que eu faço e tudo mais. E a massagem linfática serve pra você desinchar. Não só de manhã, gente. Ao longo do tempo, você vai percebendo que vai marcando mais o seu rosto. Ele vai afinando. Gente, ao longo do tempo, não significa que vai afinar em uma semana, tá? É no mínimo um mês, assim, pra você ver a diferença. Pego esses dois dedos aqui e vou passando assim, ó. Aqui embaixo, na mandíbula. Depois, esses mesmos dedos, eu coloco aqui embaixo, ó, do meu olho. Eu vou fazendo assim, ó. Você encaixa bem na massa do seu rosto. Depois, você vai esticar a sua pele, assim, ó. Com os dois lados. Bem aqui embaixo, ó, tem um ossinho, tá vendo? Aqui você, assim, você aparta aqui e você vê. Tem aqui mais pra cima, tem um ossinho. Aqui tem a pele, enfim. Esse movimento é um pouco confuso na hora de você ver. Você vai pegando o jeito, é assim, ó, gente. Você vai levantar a sua sobrancelha e você vai indo e levantando conforme o seu rosto. Então, às vezes, você faz assim, ó. Aqui, aqui. Aí, você vai levantando assim, ó. Levanta, levanta. Aqui, levanta. Agora aqui, levanta. O último. Você vai pegar a sua mão direita e o olho esquerdo e agora levantar de novo a sua sobrancelha. Vai ficar levantando assim, ó. Vai até fechar o olho que é mais relaxante. E agora faz a mesma coisa no outro olho. Agora, gente, quanto ao tempo, cada pessoa fala uma coisa. Então, assim, se você tiver bastante tempo de manhã, faça por um minuto cada exercício. E se você já com pressa, que é o que eu faço todo dia de manhã quando eu vou pra escola, faz 15 repetições de cada. E nos exercícios assim, ó. Faz por 30 segundos. Gostou do meu cabelo? Que tá um negócio horreando aqui. Sempre penteem seu cabelo de baixo pra cima e vai subindo. Isso ajuda a não quebrar os fios, gente. Partinho aqui, ó. Vai aqui embaixo, vai subindo. Como eu tava com a touca de cetim, ele não me embaraçou tanto. Por isso tá bem fácil de... De pentear. Eu passo esse olhinho que eu vou deixar aí na tela também. Gente, ele é salvador. Sabe aquele olhinho da Kerastase? Acho que é assim que se fala. Então, gente, ele é igualzinho. Até embalagem é igual. E ele é muito mais barato. Então, eu adorei isso. E ele me salvou muito do frizz. Porque meu cabelo é muito seco. Então, ele é muito, muito frizzado. E o olhinho, pra gente não sabe, ele combate o frizz, gente. Porque ele nutre os seus fios. Então, assim, se o seu cabelo está muito frizzado, provavelmente ele precisa de uma nutrição, tá? Antes eu achava que era hidratação, gente, que burra, mas é nutrição. Porque a nutrição vai trazer óleo pro seu cabelo, que é o que ele precisa, caso ele esteja frizzado. Normalmente, as cacheadas precisam bastante disso, porque o cabelo é bem seco. Uma diquinha aí pra vocês. Eu passo mais assim, ó, gente. Nas pontas, meio não na ponta, no comprimento aqui do cabelo. Nunca passo na raiz. Não sou nem louca de fazer isso. Às vezes, quando, tipo, a minha mão tá um pouco melecada ainda, eu passo um pouquinho assim, ó. Só de leve. E agora eu vou pentear a minha sobrancelha pra cima, que eu tenho um pouco de aflição de estar pra baixo. Prontinho. Agora vamos pra parte do vácuo, que eu falei que ia explicar pra vocês. Que o nome também pode ser LPF, que é low pressure, não sei, alguma coisa assim. E eu vou explicar pra vocês como eu faço. Provavelmente vocês já viram isso no TikTok, ou em algum lugar que você pesquisou como afinar a cintura. E sim, gente, é comprovado que afina a cintura e tudo mais. E é melhor se você fazer em jejum, por isso eu faço quando eu acordo. Gente, lógico que um profissional vai explicar muito melhor que eu. O Google vai explicar muito melhor que eu. Os marombeiros vão explicar muito melhor que eu. Aliás, eles fazem isso pra afinar a cintura, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como faz, que é o que interessa, basicamente, né? Então vamos lá. Ó, gente, tô aqui só pra vocês verem como é que fica a barriga, tá bom? Primeiro vocês vão respirar, soltar e encolher a barriga. Desse jeito, tá bom? Então você vai... E vai ficar com a barriga encolhida por 10 segundos. Aí depois você vai... Soltar. E começa de novo. Respirar. Soltar. Encolha a barriga. Fica por 10 segundos. E solta. Acho que deu pra entender e vocês vão fazer isso por 5 minutos. Então coloca um timer de 5 minutos aí, vai fazendo isso, vai contando que uma hora o seu celular apita ou desliga, sei lá, que você vai saber que você já fez isso por 5 minutos. E lembra de quando você for encolher a barriga, você tem que meio que prender a sua respiração, senão você não consegue encolher, né? Gente, como vocês viram aí, eu tava fazendo sentada, mas você pode fazer em pé também e é muito bom que você seja parado. Não faça o vácuo enquanto você faz outras coisas que não vai dar certo. E se você não conseguir ficar sem respirar por 10 segundos com a barriga encolhida, você pode ficar por menos. Tenta ficar no mínimo 5. Se vocês quiserem, gente, vocês podem também procurar como fazer, que aí vão ensinar certinho. Depois de tudo isso, eu vou lá tomar café. Então assim, ó, se algum dia eu corto com fome... Me enferrei. Gente, falei que não ia fazer resumo, mas tô fazendo, não me contive. E achei melhor anotar. Mesmo que eu já saiba essas coisas, falei, ah, vou anotar pra ter, né? E estou na segunda videoaula. Não sei se vai dar tempo de ver, porque os pais já vão na academia, eu vou junto com eles, né? E a academia fecha a 1. Então assim, eu posso ir no máximo 11h30. Gente, consegui terminar de estudar. Vou até dar um chequezinho na listinha aqui, ó. Fluxo de energia, ecologia. Estou muito feliz. Eu coloquei o vídeo pra rodar um pouquinho mais rápido, porque o meu prof tá falando meio devagar. Aí deu o tempo certinho. E agora eu vou pra Acad. Pegar minha bolsa pra pôr o meu fone que eu comprei. Achei muito bom na JBL. É super mil vezes mais barato que o AirPods e funciona do mesmo jeito. Aí eu vou desligar ali. E vou pegar minha garrafinha e fui, gente. Nossa, tô feia. O que que é isso, gente? Fio, tudo é muito bom em comparação, né? O negócio do seu pai está maravilhoso, né? Chegamos na academia. Ah, a família é toda aqui. Família fit. Ah, quem vê pensa, né? Quem vem na academia num domingo nublado? É verdade. Ninguém? Olha que linda. Gente, eu vou arrumar esse rabo que não tá dando. Peguei nublado. Tá vazinha. Graças a Deus acabou. Gente, Deus é bom a vida dela, né? Nossa Senhora. Esse aqui ficou assim na esteira. Ele não pode falar nada. Eu e a mamãe que fizemos a musculação. Ontem as gatinhas... Uma ficou em casa fazendo nada. Acordou 11h30, né? Por acaso a protagonista do vídeo. A mamãe veio e fez esteira. E o papai aqui ralou na musculação, né? Em minha defesa, meu dia de academia é terço, quinto e domingo, tá? Não filme na treino inteiro, gente. Porque academia dá aquela vergonha, sabe? É academia. Mesmo que esteja vazia. Não, 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 não. Gente, saí do treino com a perna tremendo Foi assim, ó Humilhante Mas significa que valeu a pena, né? Meio whey, como vocês viram Eu tomo tudo de uma vez Porque se você for tomando de pouquinho em pouquinho O gosto vai ficando pior a cada gole, entendeu? Agora são uma e meia E eu vou fazer minha hidratação Que é bem rapidinho, gente Minhas hidratações, nutrição Meu cronograma cabelar é bem rapidinho E eu acho que funciona Gente, já almocei, como vocês viram Eu comi um pratão de estrogonofe, tava muito bom E assim, gente, final de semana a gente pode dar uma deslizada um pouco na alimentação, né? Agora eu tenho que fazer tarefa Fazer uma tarefa de física, depois de química E aproveitar pra estudar química que eu não comecei ainda Eu quero terminar hoje, gente Tô com muita preguiça Mandelo também estuda, tá, gente? Gente, já são seis horas E eu estudei um pouco de física, ó Fiz a tarefa Vou dar uma pausa pra comer Eu ia fazer a minha panqueca de banana Proteica com whey Super saudável Mas, gente, é domingo E eu vou deixar pra fazer essas receitas fit, assim Mas durante a semana e tudo mais Eu queria muito comer alguma coisa Uma coisa mais, sabe? Sabe, entenderam, né? Gente, abafa Vou fazer a panqueca de whey com banana Porque se eu quero ser modelo A gente tem que lutar pra conseguir Então, assim, ó Disciplina é tudo Vou fazer a panquequinha e ser saudável Acontece, gente A panqueca é boa? Ela é muito boa Eita, escuro A panqueca, ela é boa Mas existem coisas mais gostosas, sabe? Eu vou ensinar pra vocês no Insta e no TikTok Vou postar lá Nossa, meu pai fez pipoca Isso é tortura Olha o cheiro de pipoca Olha isso aqui Gente, sério, olha isso Vê se... Não Não, não, não Para, para, para Para tudo Isso daqui tá uma delícia Nem parece que é receita fitness Eu adicionei algumas frutas Pra ficar bem gostoso E eu vou postar essa receita No meu Instagram E no meu TikTok Então me sigam lá Pra vocês não perderem Como faz essa maravilha Muito fácil de fazer Tipo, muito fácil mesmo Não sei aqueles ingredientes Mirabulantes Tipo, farinha de caju De amêndoa Não, não é essa coisa não, tá, gente? Todo mundo tá em casa Tenho certeza Essa daqui Ficou surreal de bom Eu tostei mais Acho que é por isso Que ficou melhor E a banana continuou molhadinha Tipo, o recheio Continuou molhadinho Gente, por que eu não queria Comer isso antes? Tá escutando o som? É o som da chuvinha Eu ia ter que estudar Gente, fiz mais um resumo de química Fiz uns exercícios E eu estou Morta São nove e meia quase E eu tô com muito sono Tenho jantar agora Pra depois ir dormir Porque amanhã Eu vou acordar mais cedo Pra poder editar esse vídeo E eu tenho uma aulinha, né? Gente, já são dez e meia Eu já jantei Já estudei Como vocês viram E eu tô com essa cara Tota de acabada Vergonha de aparecer aqui Já fiz minha skincare Já escovei meu dente E eu falei pra vocês Que tinha uma pequena mudança Da minha skincare de manhã Pra minha skincare noturna Que é A pomadinha Essa daqui, ó Eu vou deixar aí na tela Como todos os outros produtos E eu passo Nos meus cravinhos Nas minhas espinhas Enfim E uma coisa muito importante Que eu não falei, gente É Eu não faço a massagem No meu rosto de noite Só faço de manhã Que nem o vácuo O LPF Eu só faço de manhã Só queria mostrar pra vocês O resultado Da hidratação E foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado De acompanhar a minha rotina Sendo uma modelo Se bem que hoje eu não fiz Nenhum job Nenhum casting Não fui lá na agência Mas o que vale também São os autocuidados Que a gente realiza em casa Deixa o like Se inscreve Deixa aqui no comentário Alguma coisa legal Que você acha do vídeo Porque eu amo Quando vocês comentam, tá? E é isso Até o próximo vídeo Tchau